Olá pessoal, boa noite, estamos aqui na primeira live do ano, bate-papo com o Alenrique, trouxe aqui o ano de 2017 para dar continuidade em 2018, o nosso irmão Maurício, tá bom? Antes de tudo quero desejar a você feliz 2018, que você esteja muito próspero, muita saúde, muita busca de realizações, faça muitas amizades, muita paz, tudo bem? E o carnaval está chegando, até lá não tem outras lives, mas se proteja no carnaval, em bastante camisinha, vem bastante água, se beber, não dirija, muita ché e muita paz para você, tudo bem? Hoje, oferecimento da revista Tribuna Afro Brasileira, do jornal Umbanda Brasil, do nosso amigo Armando, eu peço que você compartilhe, por favor, compartilhe nossa live, indique os amigos, marque os amigos, tá bom? Hoje é uma pergunta muito frequente, ou pode ser até mesmo outra resposta, é uma pergunta, é uma resposta, é uma opinião, é uma dúvida, é um bate-papo, uma vela para Deus e outra para o diabo. Como assim? Como assim? Tá bom? Antes de tudo quero desejar a ser muita paz, muita saúde, vai Maurício, ou irmão Maurício, como ele gosta de ser chamado, explica para mim, uma vela para Deus e outra para o diabo, como assim? Primeiramente, obrigado, quero abundante, eu sou feliz, posso me aconselhar, 2018, seja muito bom, muito bom, duas coisas importantíssimas, porque sua vida é saúde, segunda paz, e você que se não é 2018, gosta desse sofrimento, gosta desse comigo, eu acho que tá bom, aí marca um horário para a gente que venha tomar um cházinho, para que der a gente, então, dê um chá. Agora, se você quiser uma mudança na sua vida, ressignificar a sua vida, marque uma consulta aqui, um espaço, e venha se consultar. O espaço fica na Rua Darsan, 319B, 5 minutinhos, 3 minutinhos, né, Maurício? 3 minutinhos. Do metrô Santana. Estaremos aqui, venha ver e venha sentir, entendeu? Venha aqui e vamos ressignificar a sua vida. Receber a sua graça. O que nós precisamos? Melhorar, melhorar, evoluir. Estamos na evolução, estamos no caminho de regresso. Então, temos que evoluir, ser rápido e bom, tá? Eu não acredito muito nesse negócio de uma velha para Deus, uma boiada. Comigo é assim, sim, não, não. Ou você não é obrigado a ser o que a sua índole, ou o seu destino, a sua personalidade, o seu caráter. Você pode ser o que você escolher. Então, eu escolho esse dia da velha só para Deus. Não tem relação nenhuma com o diabo. Para mim, o diabo é o diabo. Não sou contra o diabo, não, porque ele está pegada para mim. Então, não tem nada a ver. O diabo é o Lúcifer. 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 O anjo preferido do Senhor. Então, imagina, aqui estou eu para ter, irmão. Quer dizer, uma pessoa lúcida. Segundo o babá Marcelo, o Marcelo fala, Lúcifer quer dizer uma pessoa lúcida, né? Então, nós todos nós somos lucifriano porque nós somos só lúcidos, né? Na visão do Marcelo Albão, que a quinta-feira também está aqui no ano de 2018. Mas, como referente, a gente, como nós falamos, é... Antes de tudo, quero mandar... É empolgação, né? 2018 tudo começando. Antes de tudo, quero mandar um abraço. Um beijo pessoal do Franco da Rocha, Caeiras, Morato, Cajamar, Mariporã. E hoje, não podemos esquecer que fevereiro é o aniversário dela. A nossa diretora, a nossa pessoa que trabalha na produção, está todas as terças-feiras e quintas aqui com a gente, na live do Marcelo Albão. Tudo bom, Renata Santelo? Tudo bem? Boa noite a todos. Feliz dia 28. Seja bem-vindo novamente para a nossa live. E, amigos, hoje a gente vai ter novidades. Novidades, sempre novidades. Todas as terças e quintas temos novidades. Você foi bem no ano novo? Natal? Eu fui ótimo. E você? Foi bem, graças a Deus. Você foi bom agora nisso, não? Graças a Deus. Nós estamos assim. Uma vela para Deus e outra para o diabo. O que significa na sua visão? Nós debatemos o que todo mundo fala. Mas a questão é, na visão de cada um, cada ser humano, na visão do senhor, o que quer dizer isso? Quando eu falo uma vela para Deus e para o diabo, quer dizer então, então nós vamos acender para Deus para pedir perdão. O que nós vamos pedir para o diabo fazer. Ou o diabo só faz coisa mal, porque o povo também contraria a situação. Então, lógico que o diabo faz coisa mal, né? Porque o ser humano, né? O ser humano que esteja a pedir coisas para o diabo e coisas para Deus, né? ao mesmo tempo. Só que eu acho assim que isso é um pouquinho patológico, né? Porque são coisas distintas e também coisas que nós vamos ter focância, nem imaginativo. Então, bobagem fazer isso. É uma grande bobagem. Eu acho que você deve escolher um caminho e trilhar o caminho. Entendeu? Todo caminho tem as suas consequências. O seu destino. Boas e mais. Depende da pessoa. Aí depende da pessoa. Mas essa história, eu não acredito. Eu acredito que a pessoa que tem uma vela para Deus por caro e outro por caro, tem que procurar a espiritualidade, tem que procurar a evolução e a compreensão. São pessoas que estão com problema espiritual. Porque ela precisa de um destino só. Seja de diabo, seja de vida, ela precisa de um destino só. Exatamente. Mas não são os contra. Não. Exatamente. A pessoa acha que a evolução dela está no diabo, vai. Qual diabo? Está aí o Deus e o diabo. O problema é de cada um. É a pessoa que não dá vida. É. Só que não dá para misturar. Quando você mistura, você não tem o produto final. Não vai ter. Você vai passar a vida aí igual. Não vai conseguir. Você, daqui a pouquinho nós vamos fazer sorteio. Pode pegar a mão. Pode. Qual é o nome dessa carta? Hoje tem carta. Carô. Hoje tem tarô. Hoje temos consulta de tarô ao vivo. Manda só sua data de nascimento. Tá bom? Eu, o seu nome, não vou falar ao vivo porque o pai Maurício, o irmão Maurício não gosta, né? Não me fala, tá? Não me fala da idade. O nome fala, da cimento, você manda também, mas eu não vou falar ao vivo. Hoje nós temos consulta de tarô. Tarô que o pai Maurício também atende pessoalmente, né, pai Maurício? Se você quiser uma consulta, rua Garzão, 309B, metrô Santana, 2950, 3170. Você marca como o irmão Maurício, tarô. Você vem aqui, joga o seu tarô, ele vai dar uma consulta, vai dar um direcionamento do seu destino. Então, daqui a pouquinho, eu vou fazer esse jogo de tarô aí pra você, eu não, pai Maurício. Tá? Quero mandar um abraço pro pessoal da Umbanda Brasil, do jornal Umbanda Brasil, do Armando, do pai Armando Goulmin, e da revista Tribuna Afro-brasileira, do Cosme Pérez. E o tema de hoje é uma vela para Deus e outra para o diabo, tá? Algumas religiões espíritas, kardecistas, ou até mesmo a Umbanda que estuda, um kardecista, diz, se você tá entregando o seu corpo pra fazer o bem, quem diz que você não vai poder fazer o mal? Mas isso é um livre aberto, né? Quando falam, uma vela para Deus e uma vela para o diabo, será que significa que você vai fazer o bem e o mal ao mesmo tempo? Ou se, de repente, o diabo está pedindo o bem também? Tudo bem, isso é o preço. É, nós fazemos tudo bem e o mal, bem e o mal. Eu não acredito que ninguém consiga, não precisa de nada, de ninguém, e nem Deus também, que não precisa de nada e nem de ninguém. Nós que precisamos evoluir, entendeu? Então, nós sempre estamos errando, entendeu? Que é fazendo o mal, ou para outro, ou para si próprio, e acertando, fazendo o bem, ou para outro, ou para si próprio. Então, o ideal é que você vigie para que você faça mais o bem do que o mal e você assim evolua, entendeu? Porque quando falam que você não vai dar para o diabo, não, é a própria mente, a própria uri, o próprio cérebro que tá vibrando uma energia negativa. Entendeu? É que tem um monte de gente que tá dodói, né? Então, acha que fala para o diabo, acha que fala para o Deus. O que é que você vê na Terra? Aí, eu vou dizer, eu tô dodói. É, isso é verdade. Vamos estudar mais sobre a religião, vamos estudar mais sobre o ser humano. Quando eu falo de estudar sobre a religião, estudar sobre as religiões. Hoje, eu não estou aqui com o meu contato, com o meu celular, mas tem algumas perguntas, Renata. Você pode me orientar, por favor? Nós temos o pessoal que mandando as datas de novo. Hoje, a data está se boa, já. Acho que eu gosto da Renata. Renata, obrigado por estar me ajudando hoje. Hoje, eu estou perdido assim, mas muito obrigado. Nós temos aqui o Fernando da Silva. O Fernando da Silva, o João falou aí? Ele diz aqui, admira a sabedoria do Caimão Luiz. Sempre com a nossa vida. Beijo. Você contribui muito mais que eu, você pode ter certeza disso. Então, você é uma das pessoas que estão no caminho. Eu tenho certeza. Sempre, mesmo de longe, eu fico te olhando e sempre vejo que você está evoluindo e que está no caminho. Então, um grande beijo para você. Aí, Fernando, quero mandar um abraço ao senhor. Esperamos o senhor aqui de volta, tá? Para a gente conversar e tocar os projetos para frente. A vida não para. O senhor é do filho do senhor da terra. Então, nada podemos ter ver aqui na terra. Nós defendemos da terra porque precisamos nela, né, pai? Estou certo? Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não, não. Então, tá. Mais horas que horas que é, Renata, por favor? São horas e vinte e quatro minutos. Quando for vinte horas e trinta e cinco minutos, nós iniciamos o jogo de tarô. Mas, por enquanto, eu quero a sua pergunta, eu quero o seu tema, eu quero a sua resposta, eu quero a sua dúvida, eu quero a sua participação. Uma vela para Deus e outra para o diabo. Primeiro que, no meu ponto de vista, o senhor me corrija, ou quem estiver assistindo no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, no seu smartphone, no seu smart TV, dentro do metrô, no ônibus, no trem, escutando no www.raizdoculto.com.br. Também tem o aplicativo da Rádio Raiz do Clube. E amanhã, não esqueceram que amanhã tem o programa Shantayá do Hugo, do Hugo Costa. O Hugo Costa, você tem aí? O Hugo Costa. Quando nós falamos, primeiro que Deus não precisa viver lá, do ponto de vista. Deus é um nome muito poderoso, né? A nossa religião foi ser o Olô do Mar, tá certo? Olô do Mar. É um ser que existe, nós sentimos energia, mas nós não enxergamos, mas nós sabemos que ele existe, porque é o criador. É o pré-existente, o criador. É o intangível. Ele é o intangível, porque nós sentimos, mas não tocamos. É o imaginação. Ok. E Lúcifer também se é um anjo poderoso, segundo a Bíblia, que era um dos braços direitos dele. As pessoas estão ao lado de Deus Todo-Poderoso. Ele também é um ser poderoso. Ele foi um anjo caído, como muitos falam. Ele não precisa de luz. Pra que você deu uma vela pra ele? Quem precisa somos nós. A vela você aceita pra Jesus. Você acende a vela, você acende a vela pra atrair. Se você acende a chama, é pra atração. Você sempre vai acender uma vela pra atrair alguma coisa. Pra atrair algo pra você. Entendeu? Então, com certeza as pessoas que acende a vela pro diabo. Porque o diabo não é Lúcifer. Então, vamos aqui. Não é o diabo formatização. Não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, Lúcifer, existe um reinado. Onde Lúcifer é o maior alvo. Aí vem o diabo. Depois Satanás. Depois Ferrabás. É tudo diferente. E depois os demônios. Entendeu? Tem toda a classificação. Então, não é bagunçado. Tem credência. Então, pra você fazer um culto a Lúcifer, você tem que estudar primeiro o reinado, as trevas. E ali não é uma coisa. Ali só é ausência da luz. Não faz nada. É ausência da luz. Então, aí você tem que ver direitinho. Então, é aconselhável. Por quê? Porque nós não temos evolução suficiente para lidar com essas energias. que, no frigir dos ovos, você vai sofrer uma coisa maléfica. Não tem jeito. Por quê? Porque você não tem maturidade suficiente. Então, tudo você tem que ter. E aí, Lúcifer também não é intercessor de ninguém. Nós estamos na Terra para voltarmos a Deus. Então, por isso que nós temos que estudar a espiritualidade, os nossos são tercesores. Tanto é, no candomblé, veja a pergunta sobre o babá do orixá e a lorixá. Orixás da esquerda e orixás da direita. Orixás da direita, a gente canta, faz festa, faz ebó, pede, inicia. Orixás da esquerda, não se fala nisso, não reza, não se fala, não se pergunta, não se conversa. Entendeu? Aí, você veja que isso é do candomblé. Imagine lá morrendo do inimigo. Então, eu acho que a gente tem que ter uma sensatez. Uma sensatez. Nós estamos na expiação na Terra. Então, o que nós temos que fazer? Procurar os nossos intercessores. E, às vezes, são os velhos, às vezes, são os camocos, às vezes, são os irmãos, os irmãozinhos, lá da mesa branca. Às vezes, são os orixás. Às vezes, é infá. Mas, existe o intercessor. Não, não adianta. Se você for do candomblé, bobagem você ficar procurando essas coisas de cristão. Por quê? Porque ele não é do seu intercessor, não vai acontecer nada. Você vai mexer na sua vida aqui na Terra e você não vai ter supro nenhum. Se você for do candomblé, o que você tem que fazer? Estudar um pouquinho sobre Chu, um pouquinho sobre Ori, e um pouquinho sobre o seu orixá, que você foi iniciado, e um pouquinho da sua casa. E aí, você vai começar a evoluir. Se não for assim, não adianta. Não adianta você ficar pulando e saber eu só não sei de quem, saber o que faz, saber que não vai adiantar nada. Não se controla. Quando a pessoa é do Espiritismo de Allan Kardec, eles têm que estudar e aprender sobre aqueles irmãos. E eles são intercessores. Eles vão... Existem os nove portais, nove oruns. Entre eles, cada um deles, existe o abismo. É espantosa a quantidade de Espíritos que estão ficando na Terra e não estão avançando. Espantosa. É muito, é muito, é muito. É uma coisa que está fugindo do controle. Entendeu? Então, está fugindo do controle. E hoje eu estava conversando com uma amiga minha, que disse que possivelmente o Bolsonaro vai ser presidente da República. Mas, que não é difícil. Por quê? Por causa da loucura. Está todo mundo louco. Está todo mundo louco. Aquele chinês lá louco, coreano do norte louco. Outro louco. Outro que você vê, entendeu? Mas é porque tem muito Espírito que não está indo. Então, nós que somos espiritualistas, temos que procurar o nosso caminho para podermos sair da Terra. Atravessar o abismo entre a Terra e o outro Morum. E isso, quem vai atravessar? Os Espíritos de Luz. Entendeu? Os preto velho, caboclo, eixos da Umbanda, que é uma religião Umbanda. Esses são. E os nossos orixás. Eles não vão deixar a gente perdido. Então, é importantíssimo que se estude e que se para com essa doideira. Agora, todo mundo quer sair de Ifá. Não vocês já repararam. Todo mundo quer fazer Ifá. Até um tempo atrás, mulher não fazia Ifá. Agora faz. Deram jeito. Brasileiro é terrível. A mesma coisa que o senhor está falando. O povo de Umbanda criticava Candomblé. Quantos foram de Umbanda e iniciaram Candomblé? E talvez não deu certo. Quantos de Candomblé estão indo para Ifá? Não vai dar certo. Tem pessoas que dão certo. Difícil. É o intercessor. A não ser que ele estivesse na Umbanda e o intercessor dele não fosse um daqueles Espíritos. Porque na Umbanda tem o chefe da coroa. A pessoa recebe as sete linhas, tem o chefe da coroa. Aquele chefe da coroa, ele é responsável por aquele médium. Pelos guias que... E pelos outros guias. Então, fica tudo no comando daquele... Entendeu? Tem uns que são preparados para ser guerreiro, tem uns que são separados só para ser chefe daquele médium. Então, quando aquele médium fazer a passagem, falecer, morrer, fazer a viagem, aquele chefe da coroa dele vai levar. Se ele pegar e sair e for para outro lugar, porque existe o livre-arbítrio, que é a pior coisa que Deus puder fazer. A pior coisa que Deus puder fazer para nós é o livre-arbítrio. Por quê? Você só vai se ferrar com isso. Porque nós não temos inteligência suficiente. Nós moramos num país em terceiro mundo, num país riquíssimo, onde todo mundo rouba, rouba, rouba. O país continua aí. Outro lugar qualquer já tinha acabado. Aqui não acaba, porque é um país riquíssimo. E o que ocorre? A pessoa tem livre-arbítrio. Então, quando você nasce, você vem de um outro ouro. A vida não começa no verde e termina no caixão. Quando você nasce, você vem para cá. Só que aos três anos você tem uma amnésia cósmica, onde você já não tem mais aquela ligação direta com o outro ouro. Acontece o quê? Você tem o livre-arbítrio. Então, qual é o ideal? A pessoa, quando nascer, com sete dias fazer uma consulta espiritual. Ela já sabe o destino dela. Entendeu? Só um monte de... Você mãe, você pai, que acabou de nascer uma criança em sua casa, em sua residência, em sua família, procura o irmão Maurício para fazer uma consulta espiritual. A consulta espiritual... Desculpa se cortar. Não é questão que você vai seguir o pai Maurício. A consulta espiritual, você dá um entendimento um pouco melhor. Porque a mãe... A mãe, ela é... O que aconteceu? Ela arrumou um marido lá em cima, antes de vir para cá, e os dois combinaram de ter aquela criança. Mas, o que ficou para a mãe? A educação daquela criança, o caminho daquela criança. A mãe, hoje em dia, é a solução e o maior problema. Nós estamos todos ajustados. Porque as mães não sabem nem o que ser mãe mais. Não sabem o que é melhor para o filho dela. Então, as mães deviam fazer um curso para ser mãe. E deviam aproveitar, antes de ser mãe, já fazer o estudo. Então, como vai ser... Quando tiver na geração, veja o que está gerando. Quando nascer, no sétimo dia, se recolha com a criança, não receba a visita. Não sei nada. Ou receba a visita de um líder espiritual. Um líder espiritual. Comprometido com o bem. Comprometido com a luz. E veja o que está sendo essa criança. Entendeu? Porque ele está ruim. Nós vamos perder todos os nossos jovens para a droga. Por isso que no mundo espiritual, que está tendo essa coisa, porque o trampo é louco, é tudo mais, o povo dos Estados Unidos está gostando dele. Porra, está adorando. Para nós, é um absurdo. E aqui no Brasil, e aqui no Brasil, tem que vir uma pessoa mais rígida, mais pai. Está faltando o negócio do pai no Brasil. Está todo mundo lá. Cada um rouba, faz o que quiser. Estou atorando a zereirinha e fica um ano nessas mansões aí. A ministra do trabalho tem coordenação para o trabalho. O programa de hoje está sendo oferecido pela revista Tribuna Afro Brasileira, o jornal Inbanda Brasil, o nosso amigo Armando. Renato, temos perguntas? Eu só queria falar uma coisa. Aí você pode falar, o Maurício está falando de umbanda, eu não gosto de falar das coisas que eu não sou, do que eu não sei. Mas eu tenho uma amiga, minha amiga, minha irmã, uma mulher que eu amo, que é uma cíntia. Eu posso falar com a propriedade, porque eu tenho uma pessoa que me tira minhas dúvidas e que me põe no caminho. Só lembrando que a cíntia é anunciante da revista, tá bom? Venha ser anunciante da revista também. A cíntia, o pai Maurício está falando, o irmão Maurício está falando, da Casa de Artigos Religiosos, Oxalá, da Rua Doutor Almiton Prado, 427, no centro de Franco da Rocha. Tudo para umbanda e candomblé. Se você também quiser tudo para umbanda e candomblé, procure também nós aqui, do Raiz do Culto, aqui no Climanchos Belos, na Rua D'Azã, 319B, 3 minutinhos do metrô Santana. Temos algumas perguntas, Renata? Por enquanto, o pessoal não está mandando perguntas. Nós vamos desejar boa noite para o nosso amigo Beto Andrade, que acabou de estar. Muito boa noite, Beto. Sheila Bispo, nossa amiga Roches, nossa amiga Renata, que apeta, Renata, Fernanda Silva, Dora Brito, vai ser muito tão rápido, nós estamos com 42 pessoas, a gente vai fazer isso. Obrigado. Pessoal, mandem seu nome e sua data de nascimento, que hoje nós vamos tirar tarô para não ouvir isso. Pode não ser, sempre peço permissão. Tarô. Pode ficar aqui 54, tá? 54. Hoje tem jogo de tarô, quero mandar um abraço para a Lubernard, que também faz seu jogo de tarô, jogo de taita cercana, não me recordo, mas ela faz toda quinta-feira. Mas todas as quinta-feiras temos aqui o Pai Marcel, Albã, Babalaô, empresário, Babalorixá, faz odologia, domina mancia, e jogo de bus também. Quinta-feira o programa, eu quero saber como é que é o Marcelo da Bambuça, que hoje tem tarô. Manda sua data de nascimento com seu nome, que hoje nós vamos... 60 pessoas. 60 pessoas. Vamos lá, já tem aí, manda seu nome, data de nascimento, vamos jogar tarô aqui, junto com o irmão Maurício. Tá bom? O irmão Maurício hoje vai jogar aí, revelar uma coisa para você. Beto Andrade, quero mandar um abraço para você e todo o terreiro, Templo de Umbanda, São Benedito. A Rocha Sclade, que é a primeira pessoa que você está acompanhando, nós sempre. Quero mandar um abraço para a Rocha Sclade, lá do Franco da Rocha. Dora Brito, o Pai Fernando, do Baloaê, e todo o pessoal do Raízes do Culto. Já temos nome? Vamos lá, olha lá, tem o personagem da Renata. Obrigado, obrigado. Vamos lá, tem Sheila Bispo. Já jogou. Já jogou? Vamos de novo para 2018? como é que ela quer para 2018? Ela pode usar para jogar? Colocou. Vamos lá, o Val. Sheila. Sheila, como o Pai Maurício não quer, vamos com a Sheila. Aqui, espera aí, Sheila, nós estamos anotando aqui, para o Pai Maurício tirar a sua previsão. Minas Gerais, vamos dar um abraço para todos os mineiros, traz um doce de leite para nós, um queijinho. Vamos lá, vamos lá, Pai Maurício, Sheila, aqui, o Pai Maurício vai ver aqui a data de nascimento dela. Sheila Bispo, boa noite, Achei. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Sei lá Olha Você está no caminho Da espiritualidade mesmo Se preparando Para a espiritualidade E com certeza A carne que está influenciando Muito é o O louco O louco é bom quanto ao louco É uma das últimas encarnações E o mundo está se abrindo Para você Existe aqui Um problema de magia Aqui na sua vida Um problema de magia E você teve Umas perdas Muito acentuadas Mas a força está aqui Isso foi no passado recente Estou na hora da reconstrução A torre eu não gosto muito A torre Eu acho que é sempre Mas ela Fala da reconstrução O que acontece? Rapidamente A força está com você E Muita magia De lua Muita coisa oculta Tudo vai aparecer O que Ó Que você está muito bem Porque você está Hoje você vai começar a conquistar as coisas Pode ver que você mudou Entendeu? Pode ver que do ano passado Para esse ano Por poucos dias Mas veja Que seu cérebro está se plantando diferente Você mudou Porque o espiritual Está te dando o mundo Você não vai conseguir Cair nessa casa Conseguir morar onde você está Não vai conseguir O espiritual Está te mandando o mundo Entendeu? Te mandando o mundo E Você já vem de outras encarnações E outras Você já vem fazendo isso E O que acontece Afinal Você vai ter uma Decisão muito grande Sabia o que você vai encontrar Mas É Ter a paciência A parte amorosa Com o espiritual Está muito Muito forte Na sua vida A sua parte amorosa Pode dar uma baladinha Sabe? Você fica sem paciência Que não Não Ele tolerar Achar que tem Que a vida sozinha Porque O espiritual Está te empurrando Para o mundo Mas isso aí Não quer dizer Que você precisa ir sozinha Pode ir acompanhado Sem problema nenhum Isso também É uma decisão sua Né? Mas Você está muito bem E diz que agora Até o meio do ano É esse ano aqui Mas até o meio do ano Você vai pegar as regras Da sua vida Na mão Então você vai tocar A sua vida Né? E o que acontece Você vai ser feliz E Aproveite E Quando você Ali Depois Vai guardando Um pouco de dinheiro Entendeu? E você vai Reposta Acabei de vida O sol Diz que vai brilhar Para você Bastante tempo Você vai ganhar dinheiro Entendeu? Então E onde é esse dinheiro? O dinheiro é na prática espiritual Entendeu? Tanto é que tem aqui Essa coisa Pode quebrar Aqui Não conseguiu A torna Você teve perdas A sua força Já voltou Entendeu? E tem muitas coisas Escondidas Que vão aparecer Então vai aparecer Muita gente doente Para você Mas você vai cuidar Entendeu? E O que O É o mundo É o mundo O mundo é ótimo O mundo é ótimo Mas No seu caso Tem que viajar Mas tem que sair Em algum lugar também Pode ir muito E cuidado Do Dos Amados Né? Às vezes a gente O espiritual Fica tanto na cabeça De gente Que a gente Tá Amado Embora Porque acha Que aquilo A vida espiritual É linda Maravilhosa Mas tem que ter Um A cor cheiozinha Tá Tá vendo? Dona cheira Olha aqui Quero mandar um abraço Para a Rosângela Santos Beto Andrade Fala aí Da Rosângela Manda um abraço Para a Rosângela Santos Para a Nena Fernando E tem uma pessoa aqui Juliana A Juliana Que também quer saber Sobre alguma coisa Juliana Que eu faço Para o pai Maurício Para o irmão Maurício Compartilhe Juliana Beto Rosângela Compartilha E escreve aí Compartilhei Nós vamos aí Falar aí Tá bom? Juliana 22 22 Vai dar chuva de coração Aí O Beto está pedindo Nanda de Ansan Muito boa noite Muito achar em sua vida Viu? Nanda de Ansan Quero mandar um abraço Também Um beijo Uma bênção Para mim aí Rosana Barreto Rosana de Manjá Vamos compartilhar Porque hoje tem jogo De tarô aí Juliana Juliana Está tirando agora Juliana Juliana aí Que está aí Tá? Assistindo a nossa live Compartilha Viu Juliana Quero mandar um abraço A todos vocês Ó Aqui para você Saiu a carta Um dana mesmo Entendeu? Com magias Com problemas Com entregas Com magias Feitas contra você Mas O que vem cortando Tudo isso É o carro É você conseguindo Produzir sua vida Não se preocupe Que A pauta O próprio Meio ambiente Está E haverá justiça Se ela Para não pedir justiça Essa não Deixa que saia Justiça acontecer Que justiça É uma coisa complicada De se pedir Mas É O que acontece Você perdeu um pouco As forças Mas vem voltando E O que ocorre Está mandando muito No mundo Muito no mundo Entendeu? É hora de você pegar E Ressignificar Sua vida Ressignificar Sua vida Porque Aqui É a carta Reconstituição Da torre Perdas Perdas E perdas E uma coisa Interessante A sua pessoa Era regida Pela carta Da fortuna Muita Carta da fortuna Então Às vezes Tem um pouquinho De dinheiro Às vezes Tem menos Mas aqui O que significa Aqui para você Que é o moleque Pode ficar rica Entendeu? Mas como pode ficar rica Você também Mas pode ficar O que acontece Com o Mundo espiritual Que manda-se você julgar Não seja severa Com você Porque a pior pessoa Para você É você mesmo Você acha É muito severa Não seja Perdoe 70 vezes Mais 7 Vez 7 Vai perdoando E vai fazendo julgamento Porque Em outra encarnação Você teve um problema Nessa coisa espiritual Entendeu? Eu acho que você foi Meio danadinho Nessa parte espiritual Fez algumas coisinhas Mas o mundo Está para você Final de tudo isso É o mundo É as coisas do mundo A seu favor É tudo para você Então o seu Bem-vindo Meio arrastado Mas As coisas já estão Entrando nos Deixos Veja essa parte Da carta da roda Da fortuna Entendeu? A probabilidade De você ter dinheiro Está entendendo? Julgue Entendeu? E um dia Veja esse negócio Uma regressão Alguma coisa Eu não sei se é Na última Na última Qual a encarnação foi Mas só o problema espiritual Entendeu? Aproveitou das magias Das coisas Fazer algumas coisas E o mundo aberto Para você Então você É uma pessoa Que está com o mundo De portas abertas Pode ser aberturado Quero mandar um abraço Para a Sheila Ela está dizendo Que adorou Bateu tudo A Sheila está mandando Muito nome Está mandando Da Flávia Está mandando Da Mayara Está mandando Do Gabriel Está mandando Do Hugo Pessoal Quem quiser Juliana Muito boa noite Juliana Se você quiser Dar uma continuidade Na sua consulta A Sheila Por favor Sheila indiquem Beto Andrade Nena Renata Floriano Que acabou de entrar Pessoal Quem quiser Dar continuidade A essa consulta O pai Maurício O irmão Maurício Vai fazer uma promoção Você que escutou Está escutando Pelo www.raizdoculto.com.br Está compartilhando A live Está assistindo Ele vai fazer Uma consulta Com você Com desconto Então entre em contato 2950 3173 2950 3173 Ou vem até A rua Darzan 319B 3 minutinhos No metrô Santana Mas antes A gente só consulta Com desconto Você já vai falar Eu escutei a live Pela internet Pelo aplicativo Da Raiz do Culto E assistir a live Ele vai dar um desconto Então A mãe Rosana A gente compartilhou Então Rua Darzan 319B Entre em contato O contato Está passando aí embaixo Telefone Está vendo A gente só Raiz do Culto A gente só consulta Nossa diretora Renata Está aí Passando para vocês Entre em contato Conosco Venha até a gente Faça uma consulta Temos consulta Com a entidade Todas as sextas-feiras Eu faço consulta Com o Tranca Ruas Aqui na rua Darzan 319B Agende Sua consulta Venha tomar uma consulta Espiritual Com o seu Espiritual Com a entidade Tranca Ruas Tá bom E com o irmão Maurício Com o jogo Ditado Eu sou melhor Melhor no búzio Melhor no búzio Então Você pode Vim jogar Búzio Também Próxima terça-feira Você vai estar com Búzio Isso Contra Búzio Posso Próxima terça-feira Irmão Maurício Vai estar com Búzio Tá bom Manda um abraço Para o meu Rosano Rosano Um grande beijo No seu coração Você sabe Que eu te amo Muito Entendeu Eu Quando eu tomei Desiludido Com esse povo Eu lembro da senhora Para estudar Tempo que ir para frente Porque as vezes Eu me desiludo Do meu corpo Sabe Eu fico pensando Nossa Que povo é esse Mas aí eu lembro da senhora Não tempo que ir para frente Tempo que ir para frente Entendeu Um grande beijo Eu te amo Olha Nena A Nena 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 Eu vou Eu vou passar agora Porque você passou aqui Só dá nascimento O seu nome Compartilha Nena Mas se você quiser uma consulta A Nena É uma pessoa Ela colocou sua Nena Pode ser O que é seu nome completo Nena É difícil Nena Manda seu nome aqui Sua idade de nascimento Sua Nena Fica difícil Tá bom O Atrasana 319B A gente aqui Consulta Tá aí Olha Olha lá 2950 3173 A gente A sua consulta Você não fala O nome dela Quando você fala Você fala Eu falo Tá bom Nanda Diançã Calma aí Nanda Tem muita gente pedindo Tá bom Você quer agendar sua consulta Com Búzios E todas as sextas-feiras Eu estou aqui Atendendo com o seu Tranca Rua Venha Receber um Conselho espiritual Da entidade Tranca Rua Tá bom Rua das An 319B Agende Agende Sua consulta Nena Eu estou esperando O seu nome Com a idade de nascimento Para poder aqui É muito importante Você falar de uma coisa No começo do ano Porque O que acontece Como eu trabalho Faço uma consulta Faço uma reza E E E aí a gente Faz para facilitar Qual é a função De um Babalorixá E alorixá Padrinho Terreiro Ou Chefe Cabeceira de mesa É Facilitar O destino do indivíduo Então é que você não vai ter mais problemas Problema nem nada Mas você vai facilitar Tem força para passar O problema E o problema É um problema grande Ele se torna pequeno Entendeu? O problema todo mundo tem Mas nós A grande função A principal função Dos líderes religiosos São Facilitá-lo Do indivíduo Venha facilitar assim Vamos lá Eu só vou aqui Responder Vamos lá Juliana 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 Acabamos de falar Tá A nossa cara chegou agora Obrigado Depois que você assiste a live O irmão Maurício Acabou de falar Ele tirou as cartas Para você Tá bom Agora vamos lá Para a Flávia Flávia Juliana Vamos abrir agora A Flávia Cadê a Flávia? Vamos ver aqui A Flávia Augusta Manche Não é isso? O que fala? Manche Manche Que chique Augusta Manche Que tá aí pro seu pet Vamos que vamos Oi? Oi? Não Aqui ó Flávia Flávia Aqui o pai Maurício Não quer que eu fale mais Minha data Flávia Ele vai tirar Uma carta Tá? A Flávia Sheila Vai tirar a carta Pra Flávia Flávia Isso Sheila Tá tirando a carta Pra Flávia Compartilha Juliana Ele falou Depois você assiste a live Ele falou E se você quiser Juliana 2950 3173 Agende sua consulta completa Jogo de Búzios Tarô Todas as sextas-feiras Consulta com a entidade Pombagiri Exu Eu estarei aqui Dando consulta O seu Exu Trancar Ruas Pra você levar Uma consulta espiritual Um conselho espiritual Às vezes Você precisa de um amigo E às vezes Seu amigo É o seu Trancar Ruas Vem aqui Todas as sextas-feiras Só agendar Porque eu estou Aqui www.raizdoputo.com.br Corra até o play Store Abaixa o nosso app Rádio Raiz do Puto Pena Tô esperando o seu nome Pra ele poder tirar Cônica daqui a pouquinho Edilson Marques Grande beijo Franco da Rocha Compartilha Edilson Muito obrigado Por você estar aí Renato aqui Apeta Rocha Skate Vamos lá Flávia Achei lá A carta da Flávia Ela está lendo aí Olha Eu vou falar Infelizmente Eu sou O computador De Uma série É Mas que Sou eu Flávia Ó Tá Era Bem Bonita Cheia de vida O dinheiro Teve uma perda Muito grande Uma perda muito grande Você foi vítima De magias Pesadíssimas Que está te destruindo Até hoje E elas estão Ocultadas Essa carta da lua É uma carta Que a pessoa Ela fica Sonhando Que vai Vai ter Não tem nada E você foi Para a destruição Sua vida Está Totalmente E você Busca Uma justiça Busca uma justiça Mas aqui Ó Grande problema É Você vai ver Eu já falo Vai nascer Uma outra pessoa Porque você já se sente Isso Então O que Então você Já se sente Mortar Então o que acontece O que o espiritual Está te falando O que o espiritual Está te falando Você terá Uma vida nova O espiritual Está te preparando Procure alguém Procure alguém Que vai tirar Essas coisas Horríveis Que fizeram Para você Horríveis Mesmo Entendeu E o espiritual Já está te preparando Uma vida nova É Em outras Em outras Encarnações Sua personalidade Foi Meio água Comorna Entendeu E aí Veio Você veio Com 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 algum resquício De lá Pegou Essas bruxarias Não é bruxaria As energias negativas Essas coisas Ruinas Horríveis Muito ruim Muito ruim Muito ruim Entendeu Eu não sei como Você está viva Agora O final de tudo Isso aqui É o imperador Você reconquistar Se você Parar Com esse negócio Resignifica Sua vida De achar Que você já está morta Morreu mesmo Já era O espiritual Está te dando Uma chance Única Agora Agora 2018 Regaça Suas mangas Saia do ostracismo Saia desse negócio Do mim Que eu Não aguento Que eu estou acabada Que isso Que aquilo Ó O que que me fala Se você está Com uma Depressão Vamos dizer assim As síndromes Já estão a aparecer Eu estou Já está com depressão Então é sair disso Isso me fala Que você é uma mulher Inteligentíssima E não consegue Passar pra frente Uma mulher Que tem muitas Informações Muitas informações E não consegue Passar pra frente Mas o mundo Está aí pra você Entendeu O mundo está aí pra você E você vai Reconquistar Porque o seu jogo O ápice do seu jogo Fala do imperador O imperador É aquele que sai E vai apelhar Minha filha Que aconteça de novo O interessante Se não janeiro Ou fevereiro Procure uma pessoa Você vai falar Pra mim assim Eu não tenho dinheiro Pra nada Pá Dinheiro não É tudo na vida Tem coisa que dinheiro Não compra Eu estou te falando Tem coisa que dinheiro Não compra A pessoa vai Esticar a mão pra você Você vai sair Listo Daqui dois anos Se você quiser dar Um carro pra essa pessoa Você dá Porque não vai te fazer falta Tá vendo o Flávia Tá ouvindo agora Você não morreu Escuta o Flávia Você acha que não morreu Mas não morreu Flávia Eu conheço o Flávia Há alguns anos Há alguns anos Ele é meu padrinho Eu senti ele falando Com poder Flávia Venha fazer uma consulta Com o irmão Maurício Irmão Maurício Explica um pouco Se você for a sua consulta A minha consulta Eu faço Eu gosto de começar Minha consulta Com Uma consulta E Fá Por quê? Ali E Fá me dá Informações Da pessoa Então a pessoa Pode falar Ou pode não falar E E Fá Vai me dar As informações Que você fez Dali Pra diante A gente Vai pra frente Com certeza Eu vou logo Te fazer Uma reza Onde Eu vou ver Sua sensibilidade Eu vou ver Como que ele está Como você está E nessa reza A reza dos Dez minutinhos Entendeu? E aí a gente vê Se ele é banho Se é boss E a gente vai Resignificando Vamos colocando Realinhando A pessoa Entendeu? E facilitando O destino Dela Entendeu? É Eu aconselho Você lhe fazer Entendeu? Depois eu estou aqui Ela não gostar Eu estou aqui Falar pra mim Entendeu? Claro que às vezes Você aparece um jogo Que nem esse Às vezes aparece Um destino Muito difícil Mas A gente facilita Entendeu? Estou aqui Pra gente andar De mandato Quero mandar um abraço Pra Renata Que é a Pieta A diretora Da revista Tribuna Afro Brasileira Que é a revista Tribuna Afro Brasileira Tá bom? Quero mandar um abraço Pra Renata Que é a Pieta Renata Que é a Pieta A charada Renata São Pedro Apareça Viu Renata? Revista Tribuna Afro Brasileira Você aí Pode agendar Você agendar Agenda seu anúncio E as consulta E as consultas Que é o pai Maurício Agende 2950 3173 2950 3173 Quero agradecer A todas as pessoas Aí Tá bom? Renata Floriano Também quero Um tempo pra mim Venha pra cá Venha agendar Venha aqui Consulta Todas as sextas-feiras Eu estou aqui Com o Exu Tranca Ruas Fazendo um conselho espiritual Quer o conselho espiritual Do Exu? Exu Tranca Ruas Todas as sextas-feiras Aqui E o irmão Maurício Também atende aqui O Adesana 319B Metrô Santana 3 minutinhos 5 minutinhos Com o Márcio Você tá aqui Vem aqui tomar um café Conosco Muxar uma Coca-Cola E traz um presente Pra nós Boa benção Pai Grande beijo Que conhece também Muitos anos Não é? Não é muito não Pai Pessoal Vamos ver Vamos atualizar aqui Olha Vamos lá Mônica Mônica tá aqui Insistindo Mônica Você compartilhou Revista Tribuna Arco Brasileira Tá bom Renata Aqui é a teta Vamos lá Pessoal Tá falando aqui Pegando nomes Não sou eu Que estou pegando os nomes Mônica Sou eu Hoje sou eu Hoje sou eu Que estou aqui Pegando os nomes Não é a Renata Renata As quintas-feiras Sou eu Mas se você Mandar alguma coisa Você pode mandar aqui Renata Somos uma parceria O meu Vou dizer O Leandro De Xangô Tá mandando um abraço Pro senhor E muito beijo Muitos anos de luz Pro senhor Tem essa pessoa Maravilhosa Que é comigo Com os meus irmãos E com a minha mãe de santo Com a Xé Que esse ano Xangô reina em nossas vidas A Mãe Cristina Que fez aniversário A Mãe Gabriela A Mãe Gabriela De Euar Gente Sário Que é verdade Uma mulher linda A nega linda Liga linda Gabriela de Euar Nossa Vamos lá Mônica Não dá nem pra Não dá nem pra Desejar nada Pra essa mulher Essa mulher já nasceu Nasceu de Euar E sobrinha de Leandro E mãe Vai desejar Vai desejar Vai desejar Mais do que Tá vendo Renata Não precisa de Euar Parece que o governo Renata De Euar também Viu Renata Os seus seus Euar São maravilhosos Né Só no bote Brincadeira Viu Renata Vamos aqui Mônica Já tá presto Mônica logo logo Chega É o aniversário Da Mônica Olha É em fevereiro Né Isso Aí Mônica Compartilhou Indica os amigos Todas as sextas-feiras Estarei aqui Consulta com o Exu Tracarua Venha receber um conselho De um Exu De um amigo espiritual Que as vezes o problema É um companheiro Uma amizade Que você precisa conversar As sextas-feiras Estou aqui Tá bom Irmão Maurício Também está atendendo Aqui com o Tarô Com os Búzios Né Não sei se tem te dado Mas tá aí também Tá bom Está tirando as cartas Tá aí Júnior Poste de Ansan Compartilhou Muito obrigado Quem mais está aqui Renata Que apeta Lara Oi Renata Precisa voltar Que apeta Santeiro já voltou Você já estava de férias Curtiu bem as férias Se bebeu pouco Fala Mônica Presta atenção Mônica Você tem uma espiritualidade Aguçadíssima Tem que tomar cuidado Dessa espiritualidade Quero saber na moda Que está estudando As coisas Veja o que a pessoa tem E veja o que a pessoa Está Estão dizendo Na espiritualidade Eu O que E o O É uma Uma espécie de Uma Cruzilhada Entendeu Então tem que tomar Dessa Porque Você é Junto na sua vida É no espiritual Passado Tem aqui O Espiritual Passado Recente Você estava Melhor que está Hoje Inclusive Espiritual Aqui A justi Já morreu muito Justi Muito É Severa Não seja Severa Só justa Tá bom Entendeu E com certeza Você vai pegar brevemente As rédeas da sua vida Na mão Porque O que acontece Você ainda A sua personalidade É uma personalidade Ótima Só que acontece o que Ela precisa De um tempero Entendeu Por que Porque O espiritual Agora Está te mandando A roda da fortuna A roda da fortuna É assim Ou é embaixo Ou é em cima Ou você vai ganhar Ou você vai perder Então Dá um temperinho Nessa personalidade E vai vir Por que No Outras encarnações Você foi É rico É prerica Entendeu Geralmente Quando eu jogo As pessoas são pobres Mataram não sei o que Fizeram não sei o que E aprontaram Você não Você ó É uma mulher Que pilhava Tinha Vamos lá Uma riqueza E o final Do seu jogo Você vai estar Livre do mundo Eu não sei Do que Você esquece De se libertar Mas vai se libertar Mônica Eu gostei Conhece Conheço Bateu tudo Ah é Tudo Tudo Pra quem Ainda vai essa parte Da libertação Aí Vai ter Vai ter Bateu tudo Mas precisa O que acontece Ela precisa Se Ganhar o dinheiro Pra ter o dinheiro Entendeu Ela precisa É só É personalidade Mesmo Que o espiritual Já vai dar o dinheiro Pra ela Ela é do santo Ela é do santo Ela é do santo De Yansan Ah Não sei o que é Fala Renato Você tá aqui olhando Os acarajésinhos Com a Yansan Ó Yansan Era uma mulher Que Amigos Amores Bens Materiais E perdia tudo Perdia tudo Ela procurou Um babalá Ou Fez os negócios E conseguiu Com as coisas Pra vida dela Pra sempre Então Essa mulher Essa mulher Veja bem Ele Cafa o vento Ele deixa de ser vento Entendeu Então Cultura essa mulher Pra ter essa liberdade Uma coisa que você Poderia fazer Que Era Fazer uns acarajés Eu acho Eu gosto Mulher acarajé Acarajé Faz os acarajés Sem contar Amassa Sem contar E Leve Ou Vire Com Sabe Quando Você faz Moreno de chuva Você movida Com açúcar E canela Faça a mesma coisa No acarajé Faz canela Que açúcar Entendeu E se você Estiver pensando Numa casa nova Coloque Numa telha Viva Entendeu Porque você É uma mulher Que fica muito Com casa Tá Então Se você Tem uma casa nova Pisa Põe Põe Numa telha Põe Põe Numa gamela Se for Um babuzal Melhor ainda Eu Não deixe isso De garrafa Alguém Maurício Dá pra tirar Quantas Quantas Alguém É você Se for Para o Alô Vamos ver Vamos tirar Só mais Duas Vamos lá Quero agradecer A todos Vocês Compartilharam Consulta Com o Exu Tancarrua Vem aqui Tomar um Porceiro espiritual De um Exu Todas as Sextas-feiras Eu estou Aqui Agende Antes Porque as vezes A procura é muito Grande Graças a Deus Eu deixo Tancarrua O irmão Maurício Está aqui 2950 3173 Olha aí E vai